Ricardo, fala o Ricardo, que beloso, bate a mão aqui Ricardo, ah moleque, deixa eu puxar mais pra cá a câmera Bom pessoal, eu tava vindo aqui, é um caminho que faz, que passa em frente a casa do Ricardo, ok? Estava indo lá no local, como eu disse a vocês aí, o caminho tá feio, tá feio né? Aquela subida ali, eu filmei descendo ali pro pessoal agora O ônibus da escola vem, quando vai voltar não sobe, não sobe? Não Tem um longo já tacando Cara, eu fui bem longe de escolher Bom, como vocês podem ver pessoal, não vai adiantar muito, eu aqui com o facão aqui, porque isso aqui não vai fazer uma limpeza Não vai fazer uma limpeza aqui, eu vou só, vai continuar o mato por baixo, eu vou correr o risco do mesmo jeito De ter algum animal aqui Vamos ver como é que tá mais ali pra frente, eu já acredito que talvez seja um pouco mais limpo Vamos ver como é que tá mais ali, eu vou correr o risco do mesmo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CERTO? A CIDADE NO BRASIL 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 OPA Não tem jeito, eu vou ter que seguir Vamo'a Pisso uns troços esquisitos demais mesmo, você é louco, pessoal, não, 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 cara, dá uns calafios horríveis aqui, vocês não tem noção, cara, vocês não tem noção, olha isso, vocês tem uma ideia, vocês viram durante o dia, né, cara, você é louco, você pisa nos negócios fofos, você não sabe se vai tomar uma bocanhada de uma cobra, e olha o mato como fofo, quem disse que eu sei o que tem aqui debaixo, não sabe, cara, não é fácil, bom, pessoal, hoje eu tive informação que esse local aqui que vocês estão vendo aí, esse local aqui, isso aqui, foi uma igrejinha, bom, já estou me aproximando aqui, eu acho que quanto mais rápido eu passar por esse mato, melhor, pior, tem que voltar enquanto tudo terminar, não é fácil, não é fácil, bom, deixa eu me garantir aqui ao redor, certo, sensação horrível, você é louco, deixa eu dar uma olhada aqui na qualidade da câmera, ah, tá bom pra vocês, com certeza, ah, você é louco, cara, não, não é fácil, pessoal, olha os braços aqui, cheio de corte, cara, só pra você aqui, olha o braço cheio de corte, deixa eu ver se está pegando aqui, talvez não, né, Despertos no chão, tá, pessoal? Que louco! Nossa, opa, olha a minha aqui ao chão, ah, opa, olha isso, olha isso, olha isso, cara, e a porta, é uma porta encostada, cara, durante o dia eu saí daqui, pessoal, essa porta estava aberta, eu não encostei ela, eu não recordo de ter deixado essa porta encostada, Opa! Sem dúvida o lugar aqui é obscuro, Parece que faz trilhas, opa! Você é louco! E parece que faz trilhas aqui, não é, pessoal? Olha que eu esqueci de falar isso durante o dia, eu percebi isso, mas não falei, Parece que faz trilhas aqui, olha isso, ó, sentido um lugar, tem lá, tem um outro local ali, Não sei se pode ser animais que passam aqui, mas não passaria no alto, ali, amassaria o mato embaixo, E o mato está amassado na parte de cima, fazendo uma trilha na parte de cima, cara, vocês tem noção disso? Só, o mato está amassado a parte de cima, como se fosse uma trilha por cima, Como pode isso? Embaixo não está amassado? No chão, tudo bem, igual eu fiz ali, mas aqui, ó, olha o jeito que está, cara, olha isso, Você é louco? Cara, e essa porta encostada desse jeito aí? Isso me dá calafrios, pessoal, vocês não têm noção? Cheiro diferenciado aqui Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, mano Ai, minha nossa, cara Cara, passou algo aqui do meu lado, passou algo aqui do meu lado, pessoal, passou algo aqui, ó, eu senti, cara, eu estava acendendo a bateria de testes, vocês viram aqui, ó, olha o jeito que eu estou enrugando, ó, olha aqui, olha aqui, olha o braço, olha que enrugado o couro, pessoal, olha aqui, ó, isso aqui enruga o couro, cara, vocês têm noção disso aqui, ó, olha isso, olha isso, olha isso, olha aqui, ó, passou algo aqui, ó, eu senti que passou algo aqui, sabe como parece? Você sente algo, não consegui ver, cara, mas eu senti algo assim, ó, e o tipo, um, um, algo forte, cara, vindo, vindo, passando ao meu lado, um vento, algo assim desse tipo, pessoal, cara, foi impressionante o que eu senti aqui agora Olha isso Ai, minha nossa, eu peço licença aqui do local, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Ai, minha cabeça tá doendo bastante aqui, pessoal, 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 Ai, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Caramba, olha aqui! Ai, olha a nossa cara! Opa! Você louco! Cara, o que é isso? Existe algo aqui? Brilhante? Talvez isso aqui possa ter sido o quarto de uma moça ou algo do tipo. Eu sei que vós estais aqui, pessoal, comecei a ver vulto aqui no lugar. Eu sei que vós estais aqui próximos. Olha isso, olha isso! Caramba, dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso, olha isso! Caramba! Ai, olha a nossa! Caramba, você é louco! Eu sei que vulto aqui no lugar, eu sou a pintura de piada. A pintura de piada, pessoal! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! F Ram deserve... Tinha algo aqui no lugar, tinha algo tchau. Tinha algo aqui, cara? Eu achei que ia pisar em cima, pessoal, eu vi algo aqui, cara. Eu cheguei aqui, eu peco, cara! Cara, olha isso, como é que eu tô enrugado, pessoal! Dá uma olhada nos dois braços, cara, olha isso! Olha isso, cara, o jeito que enruga aqui, ó Cara, eu vi algo aqui, pessoal Tava vindo aqui assim, ó Eu vi algo aqui, cara, ia pisar em cima Eu tirei o pé assim, ó Cara, impressionante E aqui tá fechado, ó Ai, minha nossa Olha isso, olha isso, cara Cê é louco Ai, minha nossa Cê é louco Não, 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 não Preciso clicar aqui, ó Cê é louco Olha isso, cara, o que aconteceu ali, ó Olha isso, cara Cês teram uma ideia Cê é louco Olha isso Olha isso, olha isso Olha isso Olha isso Seu louco Mostra, Saraya Vocês não tem noção, cara Dois dedos dela Olha isso Cara, parece que tem algo ali, ó Parece que tem algo ali, pessoal Olha isso, cara Que sensação de algo ali me olhando Olha isso A sensação de algo me olhando ali, ó Cara, que estranho Opa Cara, que coisa esquisita, mano Parece que tá me olhando lá Parece que tá me olhando lá, pessoal Cara, que coisa esquisita, cara Cara, tu é derrugado O biscoito? Cara, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando Mexendo lá, pessoal Mexendo, cara Tá olhando pra mim, cara Opa Opa Apareça aqui pra mim Apareça aqui, eu peço Ai, minha nossa Olha isso Olha isso Olha isso, pessoal Cara, você é louco Cara, impressionante, pessoal Cara, tinha algo lá E eu senti o pressentimento de água E eu senti o pressentimento de água aqui, pessoal O pressentimento de água aqui, cara Cara, Blake Parola Olha isso Ombro 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 Música Música Olha isso! Olha isso! Olha isso! Impressionante! Impressionante, pessoal! Música Olha isso! Olha isso! Olha isso! Apagando energia, cara! Olha isso! Vou acender a outra pra vocês verem a diferença! Olha aqui, ó! Tanto a de testa, ó! Olha lá! Olha lá! O barulho tá pra lá também! Você é louco! Cara, eu tenho que pegar isso aqui pra volta agora! Olha aqui, pessoal! O jeito que eu tô enrugado, ó! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Os dois braços, ó! Olha aqui os dois braços, ó! Enrugado, ó! Opa! Olha lá! Eu falei, eu falei, eu falei! Olha lá, ó! Vocês escutaram ali, ó! Cara, você é louco! Ah, minha nossa! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Você é louco, cara! Eu tenho esse caminho pra voltar aqui, ó! Não é legal! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! E aí, ó! E aí, ó! Olhares feijos ao redor, as minhas batem de um coração Ouvidos afunilando a escuridão Passos que marcam na intensidão Os coros lábios no somato da destruição Cavalco no indesejo, somos escuros anjos desgarrados Já faz tempo a sombra de desejar A noite se for terra alto, o faras do piscinas vai com galhos assim destanca Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás, enquanto enrola Memória soberana Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás